Muito, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos nesta manhã de domingo a mais outro programa 100% Moto. Nossos assuntos aqui são todos relacionados às máquinas de duas rodas. Claro que você já sabe, está no ar Momento Moto, com essas matérias pra você que também é apaixonado por motos como a gente. Vamos conferir! Esse ícone italiano é bom para passageiros e bom para transporte de cargas. Conheça o versátil Piaggio App. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para a nossa galeria. E tudo que gira no mundo das motos. E o nosso convidado de hoje no Papo de Garagem é esse mineiro, Marco Rezende Costa. Motociclista desde os 12 anos de idade, apaixonado por motos e claro, apaixonado por design. E conhecido como Marcão. Marcão, seja muito bem-vindo aqui no nosso Papo de Garagem. Muito obrigado, Gino. E é exatamente sobre o seu trabalho que será o nosso Papo aqui na nossa garagem. Você já pensou em mudar o visual da sua moto sem necessariamente ter que lixá-la ou pintá-la? Se você já pensou nisso, a adesivação pode ser o que você está procurando. Marcão, eu sempre tive uma dúvida. Adesivação e envelopamento é a mesma coisa? Bom, Gino, uma está associada à outra. O envelopamento, você envolve uma peça de moto. Você pode mudar a cor dessa moto. Você pode mudar a textura da cultura dessa moto ou de uma peça. A adesivação, você detalha a moto. Você pode fazer o envelopamento e depois detalhar a moto. Ou você pode fazer apenas o envelopamento. Ou então você pode fazer só o detalhamento com a adesivação. Ah, tá. Nós estamos vendo aí nas imagens. Como é que começou esse processo? Bom, eu sempre fui designer gráfico. Sempre mexi nessa área. E sempre fui apaixonado por motocicleta. Só que o design gráfico tomou um rumo que ficou muito fácil de você obter isso na internet. E o mercado realmente não comportava mais. Aí com a vinda da BMW para o Brasil, começou a abrir as concessionárias. Eu comecei a ter ideias de melhorar o visual das motos. Porque as motos são lindas, porém são monótonas. Quase todas iguais, né? É. Aí eu comecei a ter essas ideias. A coisa começou a evoluir. Eu, na verdade, eu não sabia que ia para frente desse jeito. E foi crescendo. Foi crescendo junto com o mercado. Foi melhorando junto com as motos. E hoje em dia, cara, a gente vende, cria e vende para o Brasil inteiro até para fora dele. E aproveitando o gancho, vocês não são de São Paulo e vocês fazem qualquer tipo de moto? Qualquer tipo de moto. Dá para fazer qualquer trabalho. Não tem barreiras. Não tem barreiras. Aliás, Dino, eu fiz um projeto exclusivo com layout para a Sonoto, que a gente veio aqui para fazer ela. E esses projetos, com a execução, a gente faz, inclusive, para várias partes do mundo. Não só para dentro do Brasil. O cara aprova, a gente manda o kit para ele. Entendeu? Fica muito legal. Fica muito legal. Se inscreva no canal. 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 Assim, diminua a velocidade e redobre a tensão. E entenda, no mundo dos carros, as motos nunca têm preferência, principalmente no cruzamento. Ah, e não se esqueça de pilotar a sua moto sempre equipado, mesmo que seja apenas para dar umas voltinhas perto de sua casa. Esse é o momento mais aguardado na nossa programação, a galeria de fotos. Isso porque aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Lembrando que damos preferência pelas fotos no formato horizontal, que é o formato aí da sua telinha. Ah, outra coisa bacana é nomear o arquivo da foto com o nome de quem lá está. Assim ajuda a gente a não perder por aqui. São muitas fotos, viu? Será que hoje é o seu dia de aparecer na nossa galeria? Vamos ver. O Marco Aurélio de Pitangueiras, São Paulo, com a Suzuki Veistron, curtindo o pôr do sol na rodovia. O Lorivan de Chapecó, Santa Catarina, com a BMW GS 1200, na Ruta Argentina, com os brothers Fabiano, Márcio, Fernando e Diego. A Marisa com Irineu de Itajaí, Santa Catarina, com a MT-03, nesse reflexo de fachada em Balneário Camboriú. E o Thiago Cidral, de Blumenau, Santa Catarina, com a Kawasaki KX450 e toda a turma da trilha do Fundão do Coco. E essa patotinha apaixonada por motos que eu tanto adoro faz forte presença no Momento Moto Kids. E em seguida, qual será o bicho de estimação do dia no Momento Moto Pets? É, aguardamos a foto do seu amigão em cima da moto, viu? Confira aí. O Davi, de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, muito à vontade na Vespa, positivo e operante, hein? A Ana e a Luísa, de Canoas, Rio Grande do Sul, a bordo da Honda CB500, com o Dindo Damir, na garagem de sua casa. O Otávio, de Florianópolis, Santa Catarina, pronto pro rolê na Honda Shadow, com a vovó Jane. Pensa numa carinha de felicidade. E o Enzo, de Vila Velha, Espírito Santo, curtindo a Kawasaki Z800, do papai David Denner, louco pra dar umas voltinhas. E o nosso amiguinho de hoje, no Momento Moto Pets, são os cachorrinhos, Luke pilotando e a Luna de Garupa, na Honda CBX 250, do Lucas Eduardo, de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Aproveite e envie suas fotos, que semana que vem tem mais, hein? Se vir alguém utilizando o celular no carro à sua frente, fuja dele! Se tem uma coisa que me deixa muito irritado, é o uso absurdo do aparelho celular. Mesmo sabendo que se trata de uma infração, os motoristas insistem em atender o telefone, acreditando que podem fazer tudo ao mesmo tempo. Com o celular no ouvido, o motorista reage de forma mais lenta e dificilmente olha para os seus retrovisores. E espere sempre pelo pior, pois uma manobra inesperada pode acontecer a qualquer momento, sem ser sinalizada. Ah, e não se esqueça de pilotar a sua moto sempre equipado, mesmo que seja apenas para dar umas voltinhas perto de sua casa. Sempre antenado nas novidades do mercado, o Aldo Tizani foi conferir com exclusividade que veículo é esse que está chamando tanta atenção pelas ruas. Uma dica, tem o DNA italiano de uma Vespa. Vamos conferir. Dino, o ano passado nós estivemos na Índia, naquele trânsito louco recheado de tuk-tuks. Mas uma coisa tem que ficar bem clara, esse veículo de três rodas nasceu na Itália e teve como base o Piaggio Vespa. Mais de 70 anos de evolução, o Ape chega ao Brasil com duas missões, ajudar na mobilidade urbana e também no delivery. Raul, o Ape tem mais de 70 anos de história, mas dinamicamente, como é que é? É você pilotar uma Vespa com mais conforto, é isso? Isso, o Ape nasceu em 1947, no pós-guerra, foi uma adaptação da Vespa, da Piaggio, e ele foi, vamos dizer assim, uma evolução da Vespa para um veículo de transporte. Logo após a guerra, eles precisavam de veículos de transporte, só que como eles na época estavam, vamos dizer assim, financeiramente comprometidos, eles precisaram criar um veículo que fosse barato e tivesse uma capacidade de carga e uma funcionalidade maior do que a própria Vespa. Com jeitão de minifurgão e pilotagem de moto, já que o veículo tem guidão, o Piaggio Ape terá duas versões no país, o seat, voltado para o transporte de passageiros, e o cargo, ambos movidos à gasolina. Para quem lembrar, a forma de pilotar é muito parecida com a Vespa PX200. O câmbio, ele é no próprio manete, próximo da manopla do lado esquerdo, então você aperta a embreagem e faz a função do câmbio na própria alavanca de embreagem. Ele está ali naquela coisa, ou seja, você não tem o câmbio no pé esquerdo, como é o normal de uma moto. E no caso do freio, você tem o freio combinado, ele freia as três rodas em conjunto e o freio é no pé. Isso dá segurança, isso dá mais tranquilidade. Por exemplo, no caso do veículo de passageiros, a questão de segurança que está sendo muito discutida em relação aos mototáxis, Uber e 99 na cidade de São Paulo, esse veículo vem para trazer essa segurança e ter o mesmo custo-benefício de uma moto. Ágeis e leves, eles são indicados para o ambiente urbano. O motor de um cilindro, muito parecido com o que é usado na moto, faz mais de 30 km por litro e a velocidade máxima chega a 60 km por hora. O motor do CIT tem 12 cavalos de potência, 1,8 kg de torque e câmbio de 4 marchas. Já o cargo traz propulsor de 14 cavalos, 2 kg de torque e câmbio de 5 velocidades. Ambos contam com marcha ré, que ajuda muito nas manobras. Em São Paulo, ele paga IPVA como moto e por causa disso, ele também é liberado do rodízio municipal. Além disso, o condutor do Ape pilota como se estivesse em uma moto, só que com mais conforto. Assim, este tipo de veículo pode ser uma boa oportunidade para quem quer empreender, seja um microempreendedor individual ou um grande prestador de serviço. Versátil, o Ape pode ser usado na indústria, em condomínio fechado ou até em shopping centers. Mais uma situação que nós vivenciamos é que nós temos um cliente nosso que levou um veículo desse, adquiriu um veículo desse para colocar no condomínio fechado, no interior de São Paulo. Então ele utiliza esse veículo para andar dentro do condomínio e como ele é licenciado, é emplacado e você pode andar regularmente nas ruas, ele utiliza também para fazer compras do lado de fora, vamos dizer assim, do condomínio. Então ele consegue ir a um supermercado, fazer uma compra pequena, ele consegue comprar água, consegue comprar várias coisas do lado de fora do condomínio. Algo que, por exemplo, se ele tivesse um veículo como um carrinho de golfe, que muitos têm dentro do condomínio fechado, ele não é permitido andar nas ruas das cidades. Então essa é mais uma vantagem, mais uma possibilidade, mais uma variante que esse veículo oferece. Que pena, chegamos ao final de mais outro programa. Se você perdeu, não tem problema, ele estará no ar lá no nosso canal no YouTube. Basta acessar Momento Moto. Aproveita, segue a gente lá se inscrevendo no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas postagens. E aproveita agora que você está aí com o seu celular na mão e me procura lá no Instagram, Dino Momento Moto, Dino com dois N's. Me mande as suas sugestões, o que achou do programa e por lá é sempre fácil acompanhar o meu dia a dia e ainda falar comigo. Ah, e o pessoal do TikTok não foi esquecido não. Basta procurar por Dino Benzatti. A gente se fala também por lá, viu? Pois afinal você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. Pilote na paz e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e desde já nas nossas redes sociais. e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto